Olha que lindo isso aqui, pai, sabe o que é isso aqui? É o pau-brasil, é uma árvore até adolescente, porque ela tá cheia de espinha, olha só, né, parece dentes, olha Porra, pai, que coisa estranha, né? Você saber que um caracol tem 2.500 dentes? É verdade, pai, porra, olha só, pense bem, um caracol tem 2.500 dentes, e aí você pensa que você quer ser um veterinário, aí você quer cuidar dos dentes dos bichos, porque você acha que os bichos merecem também ter dentista, não é? Aí você vira um dentista de bicho, e sua última consulta do dia, já 15 pra 6 da tarde, chega um caracol com 2.500 dentes, pai, como é que você vai fazer aqueles dentinhos, tudo pequenininho, onde é que vai tá a dor? Já tem que passar um maçarico ali, arrancar metade daquela porra daqueles dentes, como é que você vai fazer uma dentadura pra ele? Como é que você vai saber se é dente de leite? Como é que você vai saber quem que é o molar, o bimolar, o anelar, o dente do sismo? Porque também um caracol vai ter 2.500 dentes pra comer só uma porra de uma florzinha, uma folha, não é? Que ele pode engolir ela direto, sem ter dente nenhum. E ele ainda é lento, você imagina, o caracol vive a vida dele escovando aquela porra daqueles dentes, não é? Ele tá no terceiro ano de vida dele, ele já tá nos 150, um verdadeiro herói dos caracols, é aquele que chega e consegue escovar todos os dentes até o final da vida dele. Ele vive pros dentes, e aí? E debaixo dos caracols, dos meus cabelos, uma história pra contar, dos caracols tão dentucinho. Os caracols, 2.500 dentes não é fácil não, pra escovar leva uma geração. De caracol, quero ver nascer um sendente, ele será um caracol contente. Essa é, pai. Mustafa. A gente fica com a televisãozinha ligada ali, né, mãe? Ele tava rolando um nacional e um nascimento. Tava vendo lá, maluco, doença mentais nos animais, você acredita, mano? Que existe um urso que é bipolar, mano? Ele tá andando lá.